O significado do casamento. 3 de janeiro, deixar. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2, 24. O casamento implica em deixar. Isso não significa que vocês estão automaticamente rejeitando ou abandonando as suas famílias de origem. Mas significa que as necessidades e as preocupações da nova família que estamos formando a partir daquele ponto do casamento, elas vão ter a precedência sobre os desejos e as práticas da família anterior. É importante que vocês criem novos padrões de vida, novas rotinas, novas tradições, que se ajustem dentro do contexto específico que vocês dois estão vivendo, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus dons, com os seus talentos específicos. Então, essa nova rotina, essa nova cultura para esse novo casamento, ele é importante. Vocês não deixaram, de fato, as suas antigas famílias, se vocês insistirem em cultivar automaticamente práticas que vocês tinham nas suas casas anteriores. Não falando mal das práticas que cada um tinha anteriormente em suas casas, porém, é preciso tomar um certo cuidado com isso. Ou seja, nós não deixamos a nossa família, de fato, se a gente continua com os mesmos costumes que a gente tinha anteriormente na casa dos nossos pais. Então, em resumo, em suma, o seu cônjuge precisa ter a prioridade incontestável no seu coração. O respeito que nós temos por nossos pais, ele não pode rivalizar pelo respeito que nós temos pelo nosso cônjuge e pelos nossos filhos. Isso precisa ser muito bem separado e muito bem ajustado nas nossas vidas para que esses respeitos distintos, eles não entrem em conflito. Então, o amor que eu tenho pelo meu cônjuge não pode conflitar com o amor que eu tenho pelos meus pais. O respeito que eu tenho pelo meu cônjuge, ele não pode conflitar pelo respeito que eu tenho pelos meus pais. Mas o amor que eu tenho pelo meu cônjuge precisa estar em primeiro lugar do que ele está pelos meus pais. E aí, novamente, quando nós falamos deixar, nós não estamos falando em abandonar. Todas as coisas são resolvidas com um prévio acordo entre os cônjuges. Reflexão. Faça uma lista das maneiras pelas quais você pode ter falhado em deixar seus vínculos anteriores e em transferir sua lealdade suprema de todas as demais pessoas para o seu cônjuge. Senhor, tira de nosso peito esses corações divididos, que amemos a Ti mais do que a todos os seres do universo. E quando nós casarmos, permita-nos amar uma ao outro, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Amém.